Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Já ensinei aqui a como fazer recheio de ovo de páscoa, já ensinei a fazer as casquinhas, a rechear e agora você vai aprender como embalar. Dicas de embalagem pra você ganhar muito dinheiro nessa páscoa. Tem uma coisa que vocês me pedem pra passar dicas que fiquem super bonita e que o pessoal aí, né, compre de você porque chama muita atenção. Então nesse vídeo vai ter dicas maravilhosas de embalagem e vai ser super rapidinho do jeitinho que vocês gostam. Curte, comenta o que você achou dessas embalagens, qual você escolheria aí e vem comigo. Bom pessoal, vou mostrar pra vocês as minhas embalagens escolhidas. Eu vou utilizar caixinhas de mini ovinho unitária e olha que lindinha a lateral dela. Ela cabe um ovinho de 100 gramas, pessoal, ali dentro dela. Vem com uma colherzinha e essa daqui. Tem esse modelinho também que por dentro já é desenhadinha, olha, bem bonitinha também. Eu paguei cerca de 6 reais cada caixinha dessa aqui onde eu moro. Já essa daqui é uma caixinha com 3 partes pra 3 mini ovinhos, onde cabe 3 ovinhos de 100 gramas, onde tá falando ali na caixa. Com uma colherzinha apenas, tá pessoal? Então, essa caixa aqui eu paguei cerca de 12 reais nela com essas 3 cavidades pra colocar ovinhos, tá bom? E ela é bem bonita, bem grandona. Dá pra você colocar uma variedade de sabor ali dentro. A dica que eu vou dar pra vocês ganhar dinheiro é a dica da petisqueira. Não sei se vocês já viram, mas você coloca 4 ovinhos e no meio ali naquela bolinha você coloca brigadeiro cremoso e fica super lindo. Então, eu vou mostrar pra vocês o resultado no final desse vídeo. Bom, pessoal, ali no meio eu já coloquei o brigadeiro cremoso com um pouquinho de granulado, mas pode ser o recheio da sua preferência. E nessa minha petisqueira dá pra colocar 4 sabores de ovinhos ali dentro de 100 gramas cada casquinha, tá bom? É o tamanho que cabe dentro dela. E olha que gracinha que ficou. O legal dessa dica da petisqueira é que ela cabe ali, pessoal, 4 ovinhos e você evita de comprar as caixinhas de papel e gastar bastante. Então, me fala o que você achou aqui. A tampinha dá super certo, porque a tampinha da petisqueira já é altinha e não vai bater ali no ovo, tá bom? Então, comenta o que você achou dessa dica que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Já na caixinha de 3 lugares eu coloquei aqui 3 sabores de ovinhos diferentes e olha que graça que ficou. Caixinhas com ovinhos unitários ficaram assim. E antes que vocês me perguntem, ali no kitinho da petisqueira vem 10 unidades, pessoal, e eu paguei por volta de 8 reais. Então, é muito mais econômicas do que as caixinhas de papel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí